Aê rapaze! Fim de ano é bom pra comer, beber e também pra nossa... Retrospectiva Inside OK OK! Vamos rever o que abalou as estruturas da web em 2015? Ou o que achamos os melhores momentos do Inside OK OK na real? Então mano, vamos começar com a Kylie virando a nova suprema do clã com Khad Kardashian? Kylie Jenner está cada vez mais rica. Ela é poderosíssima. Nem Kim, nem Khloe, nem Kourt, nem Kendall, nem Kris, nem Kross. A rainha desse clã com Khad, agora é a Kylie com K e Y. Essa semana, as Cassis todas lançaram um aplicativo de lifestyle. E essas de lifestyle, todo mundo sabe, né? Nada mais é do que nada. Aí veio a surpresinha. O app da Kylie ficou em primeiro lugar dos downloads de todas as irmãs na App Store. Kim, 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 Kim. O que está acontecendo com a sua popularidade? Você construiu esse império das cinzas do fundo do guarda-roupa da Paris Hilton. Você já passou por tantas provações, como usar a bolsa Louis Vuitton dourada na praia com fake tan, usar bota branca e bolsa branca no tapete vermelho. Ray J! Depois de tudo isso, você vai deixar uma pirralha de 18 anos vir e tomar o seu lugar na máfia? Vai ficar deitada no sofá em casa, com o pé pra cima, esperando o preenchimento ser reabsorvido pelo corpo? Enquanto canta, vida devolva as minhas fantasias, meus sonhos de... Hell no! Te vira Kim, não quero te ver assim. Cara, gostaria também de relembrar Fernandestian contando o caso do Kylie Jenner Challenge. Que tal? Precisamos falar sobre Kylie. Kylie Jenner, toda sabe, tem o dom da boca Transformer. Uma hora ela tá com um bocão voluptuous e outra hora ela tá com uma boquinha de Didi de Betânia. Daí o Kylie Jenner Challenge, que o povo tá fazendo loucamente na internet, que é a versão pobre da coisa que consiste em pegar uma garrafa, um potinho de remédio, um copinho de shot de tequila, qualquer coisa assim, botar na boca, fazer uma pressão tchacabum por alguns minutos ali, depois tirar e ficar com um bocão gigantesco de Kylie Jenner. Só que never, né? Olha esses freaks beicinho de linguiça de escultura de bexiga. Só em 2015 mesmo pras pessoas enfiarem um copo na boca pra ficar bocuda. Quanta coisa mudou. A Kylie até já confessou que implantou sua boquinha. E falando nisso, sabe quem devia ter ficado com sua boquinha mais fechada esse ano? Snoo... Ele achou que Game of Thrones era real e Fernand Tashin mandou um royal zoeira pro peguete da Jennifer Pamplana. E se o Snoopy tivesse a sua própria versão de Game of Thrones? Game of Thugs... Uma disputa de Thugs pela Westeros Ghost. Estrelando... Iggy Azélia como Iggy Calizilia. Walk a mile in this Dragon Thug. But they don't wear these shades in the Iron Throne. Justin Bieber como Joffrey Bibbs. Snoop Dogg Lion Dogg como John Snoop. O Shizu Klizzle. Go to Wester Rizzle. Game of Thugs. Manizel. Thugs mesmo tão virando as popstar tudo. Vida louquíssima. Elas só brigam. Lembram da treta do ano? Nicki Minaj versus Miley Saurinha? Tenso mesmo foi Nicki Minaj nível pesagem de MMA chamando a Myloka Cyrus na chincha. Miley, what's good? Por causa de uma entrevista que a Miley tinha dado uns dias antes do VMA. Falando que a Nicki tinha uma veia meio barraqueira, que ela era meio mal educada. Pois dá um Google aí e vê que a história é grande. Mas... A Miley Cyrus saiu muito bem nessa. Oh, meu Deus, Onika. Yeah, I smoke pot. Yeah, I love peace. Yeah, I give interviews, you know, and shit all the time. Yeah, you're kind of barraqueira. Congrats on your fucking relations, Nicki. Daí, cortou pra Nicki Minaj, Onika tava só xingando, meio... Meio... A gente não ouviu nada, mas ela tava... E essa moçoila 4 e 20 até que o pessoal do Dead 70 show fumou. Cool. Oh, my God, you guys. That was so trippy. We should do this every day. No, every hour. No, every day. Okay. No more for the cheerleader, okay? E não podíamos deixar de relembrar nossas grandes visitas de 2015, hein? Grande Luba! Grande Silent Up! O que você faria com um milhão de reais, um carro e a Gaga ao seu lado? Eu faria continuação de teléfono, tipo, meio abrindo saquinho, comendo Hot Pocket no Pussy Wagon. Eu juro... Cara, eu juro que eu ia falar. Eu entraria no Pussy Wagon, iria até um restaurante e ia envenenar todo mundo. Simples. Que kinda busy, que kinda busy Sorry I can naughty you, I'm kinda busy I'd like to show you something from Brazil. It's a dance, it's a Brazilian dance. It's El Che. It's like this 90s hit. And he said, Oh, I've arrived, I'm in paradise. I'll teach you. Put your hands on your knees, drop it a little bit, move your butt side to side. And then he says, I gotta mash you. And then you just do that, like you're bitten by a snake, and it hurts a lot. And then, the other side, like... Like you're itching? Yeah, like... Oh my God! Watch me well, now watch me Nene. Now watch me well, well, Nene. É, pessoalzete. Foi um ano bem legal, com coisas inesperadas como paternidade de boy band, gravidez de mentira da Nicki Minaj, e todo mundo achando que a Kim Kardashian tava grávida de mentira. E teve música! Muita música! Por isso, vamos fechar essa retrozinha do Inside, com a legendary Miss Britney Spears, cantando uma sonzeira pra nós. Curta a programação de férias do OKOK com vídeos às segundas, quartas e sextas. E claro, assine o OKOK para mais retrospectivas emotivas, comidas e bebidas!